Eita, 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 eita A CIDADE NO BRASIL 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 Quando você está enojado e te pedem que son de rias. Ai, ai. Agora está com cara... Julián. Agora está com cara bom. Então, eu disse, por favor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma amiga, dê-me. Uma amiga de Melissa Azen. Um saludo para Melissa Azen. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, porque eu não consigo encontrar ele na rede social. E eu apenas lembro o nome dele. FBI. Nada, Elton. Sim, não é? Eu sei que ele é um pessoal que diz, uma pessoa que tem uma boa linha, quer dizer, eu pique uma pergunta, porque ela pensa que tudo está ok, você pode buscar em todos os redes sociais. Eu digo que é uma pessoa que antes. Eu também vou falar para mim, embora nunca tenha uma pessoa que aqui, que eu disse que eu escolhi, eu vou buscar pedaços e eu quero. Quero em mim. Fora a minha? Ok, bom. Mil flores aí, dá certo. Mas o tempo que dura duas dias. Mas é que queremos. Sim, o momento se apaga, sim. Vamos ver o seguinte. Para quem não quer dizer que não é stalker, o homem tem que me atende, como a mira... Mas o homem tem que ver, porque não conhece nada, o homem tem que ser atrativo, mas não sabe quem não está, porque está aqui em verdade, não está. Nesse momento em que o volante me entra, olha a alarma. Eu tenho que motivar mais para frente. Isso é coisa que está duro. Para o pessoal, você espera seis horas. Não, não é fácil? Rato, rato. Ok, vamos agora para o nosso segmento, que nós vamos a contar com a celebridade com a celebrity social media. Vamos lá. Rato, 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 rato. Rato, 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 rato. Rato, 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 rato. E com a equipação com os... E morir um pouco... Ok, o que elas podem pedir a celebridade naq na social media? E o que elas podem ir nos promet celebridade, que nós vamos seguir diariamente? É assim que tá Chris Hemsworth. Essa gente tá lo que põe de sua instagram. Entra o meu capção também tá e ela põe Aham, o nosso seguinte celebridade no local ou internacional que nós vamos seguir? Essa é a gente Adrien Bale, no? Essa é a gente representadora de Daryl. Do sabem qual não sei o show aí? Daryl, é a top-show AVA, de NMUA, de horário, segundo a banda, de horário de Jesu Noor. Sim, aqui no verso de Jesu Noor está Daryl, é a casa de Israel Houston, não é? Machinagem is in black, lady in black, em particular, amigus é com o preto, é uma boa elegância. Vamos ver a seguinte, celebridade. Demi Lovato, Demi Lovato, é o que ela põe riba su Instagram. Vamos ver, gente, celebridade, amigus é o que nos segue diariamente. É o local ou internacional, é o que ela põe riba su Instagram. É o que nos artistas namo nos segue, logicamente, te opi artista más, pero cada dia nos atreves diferentes artistas local ou internacional. Do you want to look handsome? Um caminho bom, se tá? Vamos ao Fandem, barba, xaupa, a bope, la moral de temporada de carnaval aqui. Bom, se a bope, agora tienden, anda sem cavar de marcha, llega? Né, nada. Você vai verhança, né. Tien diferente de en el que está lá, e o que você quer verhança um, o que ela põe riba su Instagram ou o que ela põe riba su Instagram. Na vim, o que elas não põe, é o que elas põe, e o que elas põe, Vão a riba, então, você põe riba su Instagram ou o que ela põe, Agora, é isso aí, é o que ela põe brasileira, e o que ela põe, então, é bem, o que ela põe, é o que ela põe, o que ela põe, é o que ela põe, Diga, aí O que é o que é o que é suasние voix O que é o que é O que é legal? Ele fala com a Deposição do sertão Vamos ver como κιato o que é o que é que está targetando Veja... Nós vamos nos recordar O que começamos a fazer o próximo com nós No ano passado, no ano passado, eu tive que ir à North Sea Jazz. Mas o ano passado, eu tive que ir à North Sea Jazz, 2018. 30, 31 e 1 de setembro. 30 e 31 de agosto, ou 1 de setembro, eu tive que ir à North Sea Jazz. O dia 3 de setembro, guarda o meio. Ah, mas é o dia 1 de setembro. Ah, vai cá, meu bofecho. Eu posso dizer que o dia eu não vou regalos é o 4 de outubro. Mas, enfim, o dia 1 de setembro, eu não vou regalos. Mas, enfim... Jason... Jason Narulo, ele está aqui e confirmou que ele fez a North Sea Jazz, 2018. Agora, ele falou que ele fez uma polícia, né? Ele fez uma polícia na North Sea Jazz, 2018. Ele falou que ele fez uma polícia... Um, como ele falou? Ele falou que ele fez uma polícia. Ele falou que ele fez uma polícia. Não, não, não. Sim, sim, sim. Michael Camila está aqui. Então, ele falou que ele fez um concert gratis. Ele fez um dia 30 de agosto. 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 E o dia 300 foi Silvestre. Ele fez um dia 30 de agosto. E o outro foi Carlos Vives. Carlos Vives também confirmou que o dia 1 de setembro é 2018. E o seguinte... Aqui está Cypro. Aqui está aqui recebido de Galiba, e o reciclo do Barça em 2018. Então, ele falou que em Curacao na North Sea Jazz, 2018. E o meu nome de Curacao na North Sea Jazz, 2018, era aqui. E o direito exterior do Barça, ainda falta mais. Meu desejo é uma grande Britação de anos atrás. Ele falou que era Maluma. Ele disse 상tivo do Barça. Mas agora, vamos ver a realidade. Ok, alguns treinamentos do Barça, mas... Eu não sei se que o nosso pai não é, mas... Nós não somos famílias, não somos... Nós somos vivos. Nós somos famílias, nós somos... na Holanda. Então, nós estamos a ver... na Holanda está esperando uma coragem que está passando na Holanda. Então, tem o vento, então, portando a casa... portando a casa, não... não portando a casa, tem a casa, então, tem o vento. Então, tem o vento. Então, não é, não é, não é, não é, não é? Mas, já. Agora, eu vou ver o que acontece aqui. Agora, eu vou ver aqui. Então, eu vou mostrar aqui, quando eu estou subindo aqui na Holanda, que é um vento forte de maneira que eu vou compreender, que é que eu vou fazer a nossa classe de safety, que eu vou falar sobre as pessoas que estão aqui na Holanda. Por favor, se você não tem nada aqui, se você não tem casa. Agora que você tem Netflix, tem diferentes coisas, você pode subir cba2.tv ou hashtag, segue-me, não sei, entretenimento para uma hora. Que é que eu vou dizer, por favor, stay at home. Evite o que você está aqui. Eu vou falar aqui na pibu. Olha, olha, com o vento forte. Eu acho que é 3 meses. O vento para o tombo, o que você passa para nós aqui? Você sabe a carne com o hueso que está ganando? Eu vou dizer, eu vou fazer o meu Deus aqui, porque eu vou fazer o meu dia também com o vento, vento, vento. Vem, vai para o caí. E basta, eu, mas olha aqui. O vento forte está ocasionando a minha Holanda. Que, por favor, a família na tua casa, tem gente que está aqui. Be safe, stay at home, please. Boa notícia, mas no NOS está lá no momento durante o reportagem de o que está sucedendo. Se você não tiver nada de ver, stay at home. Agora não precisa, por favor. Essa é a nossa hora para contar com o Amigo Express. Vou por Gana, está aqui, mas... Não está aqui, não está aqui. Não está aqui, se você não tiver nada de ver, mas se você quiser ficar com o seu corpo. Se você não tiver nada de ver, vai ficar com o seu corpo facilmente. Se vocês ficaram com o seu amor. Agora, Amigo Express, chegando na parte final do que você trata e o meu nome é o melhor de 2017. E a contesta... Se você quiser ir mais de 30 categorias... Sim, mais de 30 categorias, vou participar. Para que eu tenha mil flores. Então, o que é o melhor de 2017? Porque no ano de 2017, é o melhor de minha banda, é o melhor cantante de Urban, o que assim. O meu turco de pan. e também vou por assistir buscando amigo express não será de continuar com nosso programa perumana era sempre da nossa inicia de nosso programa que não se empapou da nossa clima de dia então chegando na festival de tumba colégio de um lugar já luna nesse banco também aqui nossa vai do nabo diferente de tumba mas já sabe que é tumba que não se empapou ah, sim de nosso clima de dia vamos ver da danquina pluma tu canni a ti coi visti da danquina pluma mei moa schipi culietti com que sei da danquina pluma ai tupli a ver a cat vai e vira tu a ver com a luna da danquina pluma pluma a voz aqui me sou palor botim vitilidade pa humanidade a ver me de canta pluma na bonor urgente e fome ser sapo valor jota elegante frágil perro no débil jota insola para na dia o isoló panchana bote símbolo firitual aboli jo de sabitude sabote irme sumamos que mi discurso y mi cuenta pa' que mi carta de amor vota rico no dimota mundial vota representar a mi fiesta no pa' fiesta sin po' presencia vos aborra llegue horra plumaca ya te llama bombol de que chaka brinda barra que vai brinda van car y murah no mor no tua es Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 O YouTube é uma viva futura. Usamos máquinas. Lula. A luz do papá. Eu vou burrando. Viste o bula o fó? Vai, boy. Viste o tirote? Vai, boy. Viste o bula o fó? Vai, boy. O que está a mim? Ai, 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 ai. Wow! Ok, ok, ok. Vamos toda a nacional. Vamos de bula. Bailen. Lula. Bailen. Lula. Bailen. Lula. Bailen. Boi, Nino, Morco e Popo arranca. Pluma. Boa, Anga e Guardador e Pazulón da etim. Pluma. Boa, oi, Sámitis. Boa, oi, Sáma Popo. Pluma. Rerum para a libernos e fiesta turna. Pluma, pluma. Mitas panbialas. Pluma, pluma. Seré a biela. Mitas panbialas. Seré a biela. Seré a biela. Pluma, pluma. Ai, 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 ai. Bula, bula, por sua água desliga. Bula, pluma. Bula, bula, por sua água desliga. Ai, liberdi tu festa. Liberdi vergüenza. No a ver a mi domina. Dujendo un forte. Bula, pluma. Pra gastar tu dentijora. Bula, pluma. Silo acopera. Bula, pluma. Bula, pluma. Bula, pluma. Bula, pluma. Repare. Tomina, do my. 1, 2, 3, 2, 3. Bula, lular. Bula, lulari magia. Pula, tensi a tudo y no via่い. Tu pare, tu sapon, maquinai. Bula, angujona, papatu. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.